Mais um vídeo da nossa série Os Tratados, da nossa playlist aqui no canal do Turo. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva aqui no canal e que você ative o sininho pra você receber esses vídeos novos quando eles estiverem entrando pra você. E curtir esse vídeo também não vai te custar nada. Produção, roda a vinheta! Fala minha galera, SOS História, professor Pedro Risseobo com mais um vídeo aqui no canal do Turo pra vocês começando essa semana explodindo, hein? Explodindo, hein? Explodindo! Danger! Danger! Explodindo, hein? Esquece a gente, hein, pai? Esquece a gente que a gente tá brabo. Então, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você ficar ligado e mais um vídeo da nossa playlist sobre o primeiro tratado de Utrecht que aconteceu ali em 1713 entre Portugal e França. Na verdade, o congresso de Utrecht, que vai acontecer na cidade holandesa de Utrecht, ele é um congresso principalmente que vai ter ali Inglaterra e França como os principais países. Só que aí tinham vários envolvidos que estavam tentando se aliar e impedir a expansão da França que estava cada vez mais se expandindo, buscando expandir, crescendo cada vez mais. Então, com medo de uma possível expansão, vários países se reuniram pra impedir o avanço francês tanto na Europa como em territórios coloniais, principalmente em territórios coloniais. Um dos envolvidos era Portugal. E Portugal, ali no primeiro tratado de Utrecht, em 1713, vai fazer alguns acordos aí com a França. Um desses acordos é que a região do Amapá, ela ficaria para Portugal. E aí Portugal teria a livre navegação, principalmente pelo rio Amazonas. Poderia navegar livremente, só que com uma limitação. E essa limitação dividiria o território de Portugal do território da França. A limitação seria no rio Oyapoque. Então, basicamente, no mapa ficaria assim. Essa parte ali da limitação, abaixo ficaria para Portugal e acima ficaria para a França. Então, o que você precisa entender? É que todas as disputas coloniais, territoriais, que se estabelecem no extremo norte do Brasil, elas são feitas entre Portugal e França. No extremo sul, entre Portugal e Espanha. Então, em troca, basicamente, Portugal, no primeiro tratado de Utrecht, vai reconhecer um território que já era ocupado pela Espanha há muito tempo e vai ser reconhecido aqui em 1713, o território da Guiana Francesa. Então, a Guiana Francesa vai ser reconhecida para a França por Portugal e Portugal adquiriria o território do Amapá com a livre navegação pelo Rio Amazonas, com a limitação do Rio Oyapoque. Beleza, minha galera? Espero que você tenha gostado desse vídeo top demais, top demais, do primeiro tratado de Utrecht em 1713. Em breve, a gente fala sobre o segundo tratado de Utrecht, que está dentro desse pacote aí do Congresso de Utrecht, que dura aí durante esse período aí de dois anos, basicamente. Tamo junto, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo, ó. Produção, em brasa, em brasa, com um pagodão pra rapaziada. Tamo junto, lembra de cima, com festa. É forte como a água do mar Vem me dar algum sentido pra viver E encantar a noite Quero ser feliz também Navega nas águas do teu mar Desejando...